Meu nome é Crazy1007 e eu vivo no mundo do Kuboomon. Infelizmente o Pokémon do futuro e o do passado foram soltos e isso tá prejudicando a nossa linha temporal. Então eu e meu amigo Alexei temos o objetivo de conseguir capturar esses Pokémon. Mas pra isso acontecer, essa ampulheta tem que se esvadear. Então seja todos bem-vindos ao Kuboomon. Então bora lá, rapaziada, que vocês tão ligados que eu tenho que pegar um dos Pokémon do futuro ou do passado. Isso daqui vai ser um trabalhão, hein? Bom, e vocês que estão assistindo esse vídeo aí, eu duvido vocês comentarem qual vai ser o meu Pokémon. O do futuro ou o do passado? São dois Pokémons proibidos. Mas antes de tudo eu tenho que escolher o meu Pokémon inicial. Aqui tem o Bulbasauro, o Charmander e o Squirtle. E o Hoenn tem o Trico, o Mudkip e também o Tórtico, que eu falei na ordem tudo errada. Então bora lá, rapaziada, que vocês tão ligados que eu tenho que pegar um dos Pokémon do futuro ou do passado. E se não tem o Tortuígue, o Chinchar e o Piplup. O Nova tem a Snive, o Tepig e também o Oshuot. Em Carlos tem o Chespin, a Fennec e o Fulcrum. Em Galar tem o Gowkrim, o Scarbunny e o Sambu. Bom, eu vou pegar o meu Pokémon favorito, que é o Chinchar. Boa! Rapaziada, se liga no meu Chinchar, que Pokémon lindo! Cara, esse Pokémon é muito lindo, papo reto mesmo. Mas antes de tudo, pra esses Pokémon proibidos aparecer, a gente precisa zerar a engrenagem. Sim, rapaziada, aqui na frente tem uma engrenagem que a cada Pokémon que a gente capturar vai cair um nível. Então, rapaziada, já pegou o Tonincial? Opa, peguei o seu. Eu já peguei, deixa eu ver qual que é o teu. Ai, cara... Ah, vou mostrar, não tem essa de fazer trama não, toma. É, não tem, a gente tá aqui pra se ajudar. Oh, você viu o Chinchar! É, o meu favorito. Olha o Fro... Mano, o Frook é muito lindo aqui, cara. Vai, ele é muito legal. E eu quero ver a evolução dele. Deve ser muito mais linda que essa fase do Inicial aqui. Nossa, é mesmo, né? O Greninja, cara. Aham, e o Tuchit, já qual que é a evolução dele? Eu não conheço, não. É o Infernape, tipo, ele fica... É, ele vira um macaco do tipo lutador muito grandão, tá ligado? Oh, da hora. Mas eu não sei se tu percebeu, tipo, se já conseguiu teu primeiro Pokémon, né? Sim. Já pode quebrar uma da torre ali, ué. Posso mesmo? É, ué, já conta com o Pokémon. Nossa, então é isso que eu vou fazer aqui, ó. Toma. O cara não ia quebrar. Ainda bem que eu te avisei. Não, se você não me avisa, eu não ia quebrar, não. Eu ia capturar um Pokémon e depois quebrar. Bom, então, é o primeiro passo, né? A gente já deu. Falta só 49 agora. É. Ah, não vai ser um trabalho pra gente, não. Tenho certeza que vão conseguir. Eu tomara, eu tomara. Então é isso aí. Boa sorte. Falou. Boa sorte você também. Falou. Bom, rapaziada, como o Alexei falou, isso daqui é muito importante. Até porque o Pokémon do futuro e do passado só vai aparecer quando a gente capturar 50 Pokémons. E cada Pokémon que a gente pegar, a gente tem que quebrar uma dessa. Então eu acho que deu pra entender bem o que acontece. Cada Pokémon que eu vou capturar, isso daqui vai descendo. E quando descer tudo, o Pokémon vai aparecer. Bom, mas pra isso acontecer, eu tenho que ficar mais forte e começar a evolução. Evoluir o meu Tintar. Então o meu primeiro objetivo vai ser evoluir o meu Pokémon inicial. Bom, como ele já tá aqui no level 10, eu acho que ele evolui no level 16, né? Uh, tem como pegar ele aqui? Não tem, né? Ah, eu queria pegar ele. Bom, já que não dá, vou começar a evoluir. Bom, aqui já tem o Pokémon level 12. Vai ser minha primeira batalha aqui no Cubomom, galera. Ah, em lutar. Uh, ele já tem Ember. Vamos jogar um Ember. Ih, não deu nada de dano, galera. Será que esse Taut vai dar dano? Eu acho que não, hein? É, não deu nada de dano. Vamos ver o ataque do tipo normal. Nossa. Galera, eu acho que eu vou perder a minha primeira luta. Eu acho que eu vou perder a minha primeira luta, galera. Ou não. Eu tenho uma esperança. Eu ganhei minha primeira batalha do Cubomom, galera. E eu já tô no level 12. Cara, eu tô muito ansioso pra essa jornada. De verdade mesmo. Bom, eu tenho esse Healier aqui, que eu posso curar o meu Pokémon. Então nele eu coloco o Pokémon. E o que é isso? Ah, mais a minha equipe pessoal Tintar. Bom, não tá indo, galera. Então eu vou ter que colocar isso daqui. Beleza. Tá, e aqui tem um Pokémonzinho que eu não vou batalhar com ele, porque ele é um level alto. Oh, tem o Ratatá que é level 15, Healier. Oh, que bonitinho, galera. Ele tá dormindo. Olha isso. O Ratatá tá tirando um cochilo, galera. Oh, que negócio da hora. Mas esse mod aqui tá muito bonitinho pra explorar. Bom, mas não vamos perder o nosso objetivo e vamos tentar upar o nosso Pokémon. Tá, eu acho bem difícil eu ganhar essa luta, mas tá tudo se encaminhando pra eu ganhar. E... Uh, mais uma batalha pro meu Tintar. Tá, agora eu acho que eu consigo curar ele. Vamos ver. Ixi, como carrega essa máquina? Ela tá carregando? Acho que ela tem que ficar aqui no chão pra carregar. Eu não tô entendendo como faz isso. Bom, então eu vou deixar ela aqui carregando e vou fazendo outras coisas. Que nem pegando umas apricornes, galera. Então, enquanto minha máquina carrega, meu objetivo vai ser pegar algumas apricornes. Agora eu só preciso ver o craft das Pokébolas. Bom, rapaziada, pra fazer a Pokébola normal, eu preciso dessa bolota vermelha. Que é só esquentar isso. Ou é assim... Não, é assim mesmo, galera. Eu preciso da bolota vermelha e também de uma barra de cobre. E esse daqui com ferro. Pô, da hora, rapaziada. Então, craft, a gente já aprendeu. Agora eu só vou tentar curar aqui o meu Pokémon. Espero que dê certo. E opa! Deu certo, rapaziada. Só pegar minha máquina de volta. Então, bora voltar pro nosso Farms aqui. Opa, Zubat, muito obrigado pelo seu XP. Opa, boa. O Tint-Ar parece pronto pra evoluir. Poxa, como eu faço pra evoluir ele agora? Eu acho que pro meu Tint-Ar evoluir, eu tenho que fazer alguma coisinha, não é? Vamos ver se é em batalha. Ó, vou jogar ele aqui. Não, não é. Bom, rapaziada. Eu descobri o mundo. Se eu apertar a tecla M, eu consigo abrir isso daqui. Onde tem todas as informações do meu Pokémon. Mostra os status dele, que ele é bom em velocidade. E ruim em defesa. Os movimentos e as informações. Que ele é do tipo fogo, natureza relaxado. E tem habilidade de blazer. E aqui também tem o Evoluir. E se eu clicar no Evoluir, ele vai virar nada mais, nada menos do que um Monferno, galera. E eu consegui evoluir o meu primeiro Pokémon. Ou seja, meu primeiro objetivo foi concluído. Então volta pro Pokébola, meu filho. Boa. E agora só falta eu capturar um Pokémon. O que é isso? Oxi. Tá, um Pokémon todo esquisito. Cara, eu não vou pegar ele, não. Que bom, rapaziada. O Pokémon que eu quero capturar fica aqui na água. Qual será ele, hein? E eu acabei de avistar o meu parceiro. Opa, Magikarp. Ih, eu tô tomando dano. Calma, meu Deus. Eu tenho que voltar, eu tenho que voltar. Tá, vai ser difícil eu batalhar aqui, hein? Mas vamos lá. Vai ter que ser rápido, então. Já vou tentar aqui capturar. Arremesse uma Pokébola. Vamos lá. Ai, vamos ver. Uma. Eu acho que eu vou pegar. Eu acho que eu vou pegar, rapaziada. Ai. Peguei, peguei. Nossa Senhora, deu certo. Galera, eu consegui capturar meu primeiro Pokémon, que é uma Magikarp. Sim, galera. Eu realmente queria uma Magikarp. Isso daqui, quando eu evoluir, vai virar um monstro, cara. E vamos ver se minha Magikarp tem ataque. Ela. Ah, ela tem ataque. Então dá pra treinar ela. Será que eu consigo evoluir ela hoje? Bom, quem não arrisca, não petisca, né? Bora lá. Bom, rapaziada. E o meu segundo Pokémon foi capturado, então eu posso quebrar. Boa. Olha isso. Tá descendo, hein, galera? Bom, rapaziada. Já tenho 10 Pokémon, só falta o pau do meu segundo Pokémon agora. O que virou o meu novo objetivo. Então vamos lá, já que ele tem força, né? Contra tipo pedra, mas se bem que eu só tenho ataque físico, né? Então vai ser... É, eu acho que o meu Magikarp ataca, mas é difícil, hein, galera? Então tem que soltar o Monferno. Tá, aqui eu não vou dar muito dano, mas eu também tenho aqui um Ember, né? Que já é um pouco melhor. Mas não é nada efetivo contra o Pokémon do tipo pedra. Bom, mas eu acho que... Eita, vai ser difícil de ganhar essa luta, hein? Boa. Consegui ganhar, rapaziada. Uh, e o meu Magikarp ganhou XP também. Então dá pra fazer esse esquema de colocar o Magikarp primeiro e depois eu coloco o Monferno pra luta. Rapaziada, eu acho que o Alexei conseguiu evoluir o amigo dele. Vamos ver. Que isso, hein? Já conseguiu evoluir ele? Você viu? Já tá na segunda evolução, velho. Ó, se liga no meu. Consegui também, hein? Você já evoluiu? Aham, ó. Caraca, ele fica muito lindo. Ah, é, é o Monferno, né? Depois que é o Infernape. É, depois é o Infernape. Mas, ô, o seu tá muito lindo. Muito, muito. Você não toparia fazer uma batalha, não? Ah, não. Se bem que eu tenho muita vantagem, seria sacanagem. Cara, eu topo. Mas é que eu tô sem vida agora. Mas se liga aqui também. Você pegou o Magikarp? Aham. Você gostou, né? Deixa eu te perguntar. Você não tem nenhuma apricórnio vermelha ou amarela sobranão? Ou cobre também? Eu tenho. Eu tenho apricórnio. Você tem aqui a dos três? É, cinco dessa. Você tem cinco? E cobre, você tem? Pior que eu não tenho, amigo. E amarela? Amarela não, mas tem ali pra frente, ó. Aonde? Nessa direção aqui? É, eu vi um monte de árvore de apricórnio por aqui. Tá, então eu vou fazer o seguinte. Eu vou ali só pegar uma apricórnio amarela. E aí depois a gente faz nossa batalha quando seu pokémon curar. Pode ser. Ó, se eu não me engano, tem umas aqui e tem umas lá praquele lado também. Fechou. Eu vou lá dar uma olhada. Valeuzão. É, nóis. Bom, rapaziada. O Alexei já evoluiu o pokémon dele, que é uma batalha comigo. Então isso vai ser bem difícil, porque meu pokémon é de fogo. Mas eu não arrego, né? E vou tentar batalhar e ganhar dele. Mas se eu perder, finge que nada aconteceu, tá bom? Aí, pokémon curados, né? Eu acho que seis é o suficiente pra ele. Agora é só encontrar esse doido pra gente fazer essa batalha. Mas como eu não sou bobo, eu vou upando mais, né? Eu jogo o Magikarp, troco pro Infernape. Infernape não, né? Pro Monferno. E agora já começa a lutar. Nossa, bateu forte, tá? A bannerinha aqui atacou muito forte. Mas, mais uma batalha que vai ganhar o ponto meu Magikarp. Boa. E eu vou fazer esse processo mais uma vez. Ih, não deu. Agora vai dar certo. Coloca aqui o Magikarp e troca pro Monferno. E mais uma batalha que eu ganho XP. Se eu conseguir evoluir minha Magikarp antes da luta contra o Alexei, eu acho que isso aqui vai ser perfeito, hein, rapaziada? E minha Magikarp já tá aqui no nível 17, só que ela não pode evoluir ainda. Ô, realmente tinha a árvore de apricórnio lá na frente. Obrigadão, velho. Ô, eu também peguei mais aqui, ó. Tinha aqui atrás, ó. Dá amarela? Sério? É, ó, tô. Você tem quanto aí? Seis. Seis. Você tem apricórnio preto? Vixe, não, mas tinha aqui perto. Se tiver, eu faço essa como o Super Bowl pra mim e pra você. Deixa eu dar uma olhada dele, pera aí. Tem a preta aqui, doido. Cadê? Aqui, ó. Nossa, eu tô cego. Eu tô cego, cara. Cara, você não viu a amarela e nem a preta que tava aqui perto. Para de me zoar, velho. Ó, tô. Aí, peguei aqui já, ó. Tá, como tu me ajudou, toma aqui, ó. Duas pra você e duas pra mim. Metade pra cada um. Uh, valeu, hein. Que isso. E aí, preparado pra batalha? Preparado. Ó, antes de tudo eu tenho que vir aqui, ó, pra ficar preparado, ó. Vem aqui. O quê, o quê, o quê, o quê? Pronto, agora eu tô. Cura o seu aí também. Eu vou esperar você terminar o teu e eu termino o meu aqui. Hum, tem que esperar um pouquinho. Vixe. Ah, dá nada. A gente espera, pô. E aí, já tá pronto agora? Agora tá preparado. E aí, vamos usar um ou dois pokémons? Cara. Ah, eu vou começar com o meu inicial. Tá, eu vou começar com o meu inicial também. Então, beleza, ó. Tá aqui. Boa. Tá aqui também. O ruim é que eu tenho vantagem de ti, né, mano? O Tintr, ele é de... Ele é de fogo. Ah, não tem problema. Cara, eu acho que pra gente batalhar eu tenho que vir aqui. É, pronto, desafiei você. Pronto, agora... Boa. Aceitei a batalha. Boa. Tá. Nossa, agora vai ser complicado, cara. O que eu posso usar contra o Unferno? Eu vou usar o ataque de água mesmo. É o mais óbvio se usar, né? Pior que... Pior que eu mando que morro. Pegou super efetivo, velho. É, ataque de... Não tem o que fazer. É o ponto fraco aqui do meu. É o ponto fraco, né, mano? Não tem como. O meu Magikarp não ataca ainda direito. Ele tá nível 16, né? 17. 17. É, ele não vai atacar. Olha aí, ó. Tá aí. Deixa eu até arriscar o ataque pra ver como é que ele tá ainda. Hum, errei. Não é isso aqui mesmo, então. Ih, rapaz, meu ataque não pegou. Nossa, agora... Nossa, não pegou? Pegou efetivo agora. Pegou foi muito. Caraca, velho. Mas é porque, tipo, é uma coisa óbvia, né? Eu sou água, você é fogo. É, e eu sou fogo. De qualquer forma. Ah, mas não tem problema, não. Foi melhor... Tô, tô, com um presente aqui, ó. Hum, valeu, amigão. Só não posso dar aqui a que você me deu, porque presente trocado não vale, né? Não, não, não. Mas aqui, ó. Vamos ver o seguinte. Vamos equipar e depois a gente faz a batalha mais justa, porque essa aqui foi totalmente desregulada. Não, pode ser, então. Não, eu acho perfeito. Então, beleza. Eu vou deixar meu hírio aqui também, tá? Se você quiser usar, pode ficar à vontade. Beleza. Ah, vamos deixar os dois aqui, aí. Qualquer um pode vir e usar. Ah, combinado. Eu vou só marcar aqui pra não perder. Ah, é. Qual que eu esqueci? Eu tenho que ir lá marcar que eu perdi, que eu ganhei outro Pokémon aqui, que eu capturei o Ratatá, né? Nossa, é mesmo? Vai lá. Eu vou lá, vou lá. Cara, ele é meio doidinho, mas é muito títibu, né? Bom, rapaziada, eu perdi a primeira luta pro Alexei, mas é porque eu não tinha nem como eu ganhar, né? O Pokémon, ele é de água e o meu é de fogo. Mas isso só prova que eu tenho que ficar cada vez mais forte. E a nossa jornada aqui no nosso mundo de Kobomom só tá começando, rapaziada. E eu sei que isso daqui vai ser muito divertido. Bom, rapaziada, hoje eu tenho o objetivo de fazer uma equipe muito poderosa aqui no Kobomom. Então, pra isso, eu vou precisar de alguns objetivos. Pegar muitas Apricornis, pegar bastante minério e pegar um Pokémon super poderoso. Ou seja, os desafios de hoje vai ser bem difícil. E como eu não tenho tempo pra perder, eu já vou ali na frente pegar algumas Apricornis. Bom, rapaziada, eu consegui pegar um pouquinho de Apricornis razoavelmente. E agora eu só preciso saber qual é o craft das Pokébolas. Bom, a Pokébola normal se faz com barra de cobre e a Ultra Ball se faz com ouro. E a Dusky Ball também se faz com ouro. Ou seja, eu vou precisar pegar ferro e ouro, que vai ser um trabalho bem difícil. E agora a minha próxima missão é achar uma caverna. Bom, eu acho que eu achei a Farms, hein, rapaziada? Então, como eu tinha um objetivo muito concreto, que era pegar um Pokémon super poderoso, eu comecei a minerar e juntar o máximo de minérios possíveis. Porque com esses minérios era o necessário pra eu fazer as minhas Pokébolas. Por Zizão, posso tentar da sorte? Cara, pode. Por quê? Ó, eu vou te dar aqui quatro maçãs. E eu tenho quatro maçãs também. Certo. E dessa maçã que você tá, quando você come, tem 2,5% de dropar o item chamado Leaf Towers. Sério? Aham, exatamente. E eu quero ver qual de nós dois é o mais sortudo. Tá, quando você falar eu como. Vai, vamos lá. Valena, Valena, pode comer. Eu vou ter que ficar com fome primeiro. Tá, eu também. Calma aí. E aí? Oxi. O quê? O quê? O quê? O quê? O quê? Ó, a conquista. Você ganhou uma conquista. Tipto e liftor. Mentira. Na primeira. Mentira. Na primeira. Véi, por que você pegou de primeira e eu não fui de primeira? Cara, porque a sorte está do meu lado hoje. Não, não, pera aí que eu vou tentar na danéia. Se eu não conseguir, eu sou muito azarado. Não, você vai conseguir, eu confio. Eu tenho que ficar com fome primeiro, porque eu não tô com fome. Eu te ajudo, ó. Vem aqui, vem aqui. Ah, você pode bater, na verdade. Toma. Vamos dar mais um tapinha aí. Aê, vamos ver. Pera aí, eu vou tentar de novo. Calma aí. Eu vou bater de novo? Vai, dá mais um tapa. Toma. Tá, bate, mano, que eu tô com o meu coração agora. Vamos lá, mais uma vez. Ah lá, mano, não vem pra mim. Não vem? Não vem de forma nenhuma, velho. Cara, tenta me bater. Já pensou, eu pego outra. Vai, vai, vai. Tenta, tenta. Calma aí, pode bater mais uma. Tá, tô quase. Aí, ó, vamos ver. Vamos ver, vamos ver. E... Não, só vem uma. Tá, eu tenho a última. Vamos ver se nessa aqui vai vir. Vamos ver, vamos ver. Ah lá, não, eu desisto. Quando eu precisar de mais inventovers, eu chego pra ti, porque eu sou o cara de sorte. De primeira, como é que é possível isso? Mano, eu não sei, mas eu tenho uma pergunta. Por que esse ratatá tá te seguindo? Não sei. Ó, corre. Corre. Ó lá. Ah, não, ele é o meu ratatá. Bota ratatá. Você nem sabia que era seu. Agora que eu vi que era meu, foi mal. Coitado do seu bokehão, cara. Mas aí, a minha casa é ali na frente. Eu não sei se você tá vendo, ela fica bem ali. Se precisar de alguma coisa, pode ir lá, viu? Ah, tamo junto. Minha casa tá aqui, ó. Bonita, viu? Legal. É porque, tipo, o mundo todo é minha casa. Faz sentido. Faz boa sorte aí. É, nóis, falou. Mano, que cara mais doido, rapaziada. Bom, e como eu já tô aqui, o meu primeiro objetivo foi concluído. Até porque eu tenho muitos minérios e muitas apricórnios. Enquanto eu vou deixar os minérios esquentando, eu vou pegar mais apricórnios. Até porque eu quanto mais, melhor, né? É, eu não tenho mais nenhuma apricórnio mesmo. Acho que me dei mal. Bom, se eu não me engano, pra fazer a ultraball, acho que se faz desse gentil aqui. Vamos ver. Uh, deu certo, rapaziada. Tenho seis ultraball. E pra fazer a pokebola normal, é desse jeitinho aqui. E ao total, eu tenho dez pokebola. E um dos pokémons muito poderosos já tá aqui na minha frente, rapaziada. Sim, é esse maninho aqui. Ele não tá forte ainda, né? Mas ele vai ficar muito poderoso. Então eu vou tentar capturar ele. Uh, peguei de primeira! Mentira, galera, que eu peguei um Ghastly de primeira, cara. Nossa! E ele já tá alegre, galera. Bom, esse daqui pode ser um dos pokémons mais roubados de todo o Kuboombo. Só que pra isso, eu vou precisar deixar ele muito blindão. Vamos testar a força dele aqui. Tá, os ataques ele tem... Uh, ele tem uns ataques. Legal, galera. Vamos tentar soltar aqui. Eu acho que esse pokémon é normal, né? Pokémon normal não toma dano de fantasma. É, rapaziada. Eu acho que eu cometi um engano aqui. Mas é só eu soltar aqui o meu monferno que ele dá conta do recado. Bom, galera, ele é imune é tudo. Eu vou correr dele. Tá, esse daqui é do tipo inseto. Então eu acho que agora eu consigo batalhar. Vamos ver e toma, acho que esse ataque aqui. Nossa senhora! É sério que eu tô tomando um cacete, rapaziada. Bom, eu tô batendo agora. Uh! Rapaziada, eu entendi o que o meu Ghastly faz. Ó, esse pokémon aqui vai ser essencial pra tudo. Eu vim aqui e solto o Spite. Beleza, falhou. Mas eu vou soltar um Curse e eu fui derrotado. Bom, rapaziada, finge que isso daqui não aconteceu. Tá bom? Eu tava vendo aqui a wiki do Kubumon. E eu vi que o Gengar, ele é um dos pokémon mais fortes de todo o Kubumon. Porém, o Ghastly, ele é bem pra aqui ainda. Então eu preciso evoluir o meu Ghastly para a Router. Pra ver se eu vou conseguir fazer o Gengar ou não. Bom, rapaziada, acabou de aparecer uma coisinha aqui. Eu tava upando aqui o meu Ghastly. E ele tá aqui no nível 26. E se eu apertar M, eu já troquei todos os movimentos dele. Agora estão os movimentos bem irados. E já tá aparecendo aqui pra evoluir. E eu vou tentar evoluir ele pra Router. E meu Deus do céu, ele acabou de aprender mais um ataque. O Shadow Punch. Vocês ainda vão entender como esse pokémon vai virar o pokémon mais forte aqui no Kubumon. Primeiramente, ele já tem uma combinação de ataques muito fortes. Que é o Payback, que é um ataque muito bom. A Hipnose, o Confuse Ray e esse Link que eu vou trocar agora pelo Shadow Punch. E desse jeito, o meu Router tá ficando um monstro, rapaziada. Porém, ainda não é o suficiente. Eu preciso... Meu Deus do céu. Calma aí. Nossa Senhora. É você. Meu Deus. Qual nível tá esse rapaz? Nível 25, rapaziada. Cara, eu não vou capturar ele. Eu acho que eu vou usar ele pra ganhar level. Mandando bem a real. Nossa, ele é muito... Não, eu vou ter que capturar. Ele é muito poderoso, rapaziada. Ele é muito poderoso. Meu Deus, que pokémon é esse, cara? Vou jogar aqui a pokébola normal. Errei. Nossa, onde eu tenho que acertar? Tá, peguei aqui a minha pokébola. Será que ele vai ficar? Ai, eu peguei! Ih, mentira, rapaziada. Eu tô abismado. Será que tem como eu dar um rolê aqui com ele, cara? Vamos ver. Ó, tá aqui meu Gyarados. Ih, não. Eu não consigo dar um rolê com ele no mar. Pô, seria da hora, rapaziada. Se desse pra eu andar com ele, hein? É, mas não tem como não andar com ele. Ah, que triste. Nossa, mas eu peguei um Gyarados, rapaziada. Que isso? Tá, mas infelizmente esse ainda não é o meu objetivo. Como eu tinha o objetivo de fazer o pokémon mais forte de todos, eu comecei a treinar o máximo possível o meu router pra tentar fazer ele ser um pokémon perfeito. Bom dia. Nossa senhora, que susto, cara. Mano, eu pulei lá de cima e fiquei com um coração, cara. Qual é que eu morri? Cara, você é doido. Mas e aí, de boa? De boa. Eu precisava da tua ajuda de novo. Então, pode falar. Então, eu vejo que eu preciso evoluir um pokémon meu, entendeu? E uma batalha com vários pokémons ia ajudar isso pra ele ganhar XP. Ah, pode ser. Você tá de boa pra fazer uma batalha comigo? Tô, tô. Vamos. Mano, meu jogo bugou. Crazy vai ter que me matar, mas ainda assim, Crazy, eu não consigo nem mexer, nem abrir mais a Pokédex, mano. Você não consegue mais fazer nada? Não, eu acho que eu tô bugado. Nossa, o pokémon ficou tão forte que bugou. Que bugou o cubo bom, né, mano? Mano, eu acho que eu tenho uma ideia. Eu vou tentar criar um PC, que daí eu consigo mexer com ele. Uh, perfeito. Oh, e falando nisso, onde será que eu consigo trocar meu pokémon? Será que você não consegue comigo? Eu acho que tem que fazer uma máquina de troca. Deixa eu ver. Trade. Não tem trade. Hum, acho que a gente vai ter que achar uma vila. É, uma vila, e aí você vai ter que trocar ele comigo, aí ele evolui. Nossa, rolezinho, hein? É, difícil, hein, Vars? Mas se vocês precisarem me ajudar, eu me chamar. Ah, beleza, eu vou procurar uma vila, então. Pode ser? Deixa eu, se você me chamar, se você quiser encontrar, você me chama. Tá bom, falou. Falou. Rapaziada, eu andei aqui estudando mod e eu descobri a forma de evoluir o meu router pra Gengar. Eu preciso derrotar algum router, algum Machamp, Machoke ou Macheque, não sei nem falar mais, galera. Ou algum Cadabra. Só que aqui nesse bioma que eu tô, nasce muito daquele pokémonzinho musculoso, que eu não sei falar o nome. Então eu preciso achar ele pra conseguir pegar aquele item, galera. E bom, aqui tem uns itens dropados aqui que não vai servir pra nada. Oh, mano, mentira, rapaziada. É aquele pokémon que eu preciso. Mano, é com ele que eu vou lutar agora. Na moral, eu tenho que conseguir esse item. Como ele é do tipo lutador e ele é fraco contra fantasma, eu já vou soltar aqui o meu tipo fantasma e dou um Shadow Punch e... Boa, maninho. Já era. E ele não dropou nada. Bom, mas eu vou tentar derrotar mais, galera. Bom, rapaziada, acabei de encontrar um router e essa vai ser minha segunda chance. Vamos lá, vai, por favor. Tá, fantasma tem fraqueza contra tipo fantasma. Então eu vou mudar aqui esse daqui e é isso, rapaziada. Oxi, cabo de corector. Mano, eu acho que é esse item aqui, rapaziada. Vamos ver. Oxi, router parece pronto para evoluir. Mano, evoluir. Gengar. Ah, rapaziada, mentira que eu fiz um Gengar. Um Gengar normal não, né? Um Gengar perfeito. Até porque ele tem Payback, Hypnose, Confuse Ray e o Shadow Punch. Cara, essa combinação aqui tá perfeita para Gengar. E como hoje eu peguei três Pokémon, eu preciso quebrar três blocos de areia. E foi desse jeito que eu montei um Gengar perfeito aqui no Cubomão. Bom, rapaziada, hoje eu quero testar uma teoria que eu tenho. Todo mundo sabe que ali na frente tem uma ampulheta. E essa ampulheta tá sendo afetada pelo Pokémon do futuro e o do passado. Porém, eu tenho uma teoria. A cada Pokémon que a gente pega, aquela ampulheta desce. Então eu andei pensando, e se eu acabar pegando Pokémons muito raros? Tipo Pokémon Pseudo Lendário. Será que vai afetar essa ampulheta? Então hoje eu tenho o objetivo de montar a equipe mais rara aqui no Cubomão em apenas 24 horas. E pra isso acontecer, eu tenho que ir no mar. Antes de tudo, eu tô ouvindo vocês comentarem qual Pokémon eu vou pegar lá no fundo do mar. Desafio dado, hein? Ah, eu não mostrei pra vocês, mas essa daqui é a minha casa, rapaziada. Sim, é uma casa simples, mas eu acho que ficou bonita. E por enquanto não tem nada também. Mas bom, vamos parar de enrolar e bora pro meu objetivo. Meus amigos, eu encontrei o mar. Agora só falta a parte mais difícil, né? Que é encontrar o Pokémon. Mas antes de tudo, eu vou fazer um barco. Porque com esse barco aqui, eu posso estar encontrando esse Pokémon. Porque eu consigo ver a água melhor. Oxe, rapaziada, tem um navio aqui, cara. Eu acho que dá pra explorar esse navio aqui. Vamos pular. E tá. Nossa Senhora, tem uns peixes. Nossa. Beleza, mas eu acho que eu vou dar uma exploradinha aqui nesse navio. O problema é que quando eu desço na água, eu não enxergo nada, rapaziada. Rapaziada, eu acho que eu não vou explorar esse navio aqui não, porque eu sou meio burrinho. E é capaz de eu ir de boa noite. Ufa, já tava tomando dano e... Calma aí, eu acho que eu tô vendo uma coisinha, galera. Mentira, deixa eu ver se é isso mesmo. Nossa, não, onde eu tava vendo ele? Calma, eu vou até sair do barco pra ver se eu enxergo direito. Rapaziada, eu acho que eu perdi esse Pokémon. Nossa, nem a pau, galera. Porque esse Pokémon é muito raro. Rapaziada, é esse Pokémon aqui mesmo, galera. Pra quem não sabe, esse Pokémon vira um PC do lendário e eu preciso pegar ele. Beleza, por favor, fica na Pokébola, meu amigo. Vai. Oh, peguei! Mentira, galera! Rapaziada, eu consegui pegar um Pokémon super raro, que vira um Pseudo lendário. Na moral, rapaziada, eu sou muito sortudo. Então, meu primeiro objetivo foi concluído. O segundo Pokémon que eu quero fica aqui em floresta. Ele não é um Pokémon muito raro, mas a sua evolução vira um Pseudo lendário. Então, eu acho que vai ser bem fácil encontrar ele. Bom, rapaziada, o único problema é que tá de noite. E esse Pokémon só nasce durante o dia. Então, eu vou ter que esperar um tempinho aqui até ficar de dia e eu encontrar esse Pokémon. Como eu tinha que esperar a noite toda pra nascer esse Pokémon que eu quero, eu comecei a treinar ao máximo o meu Dratine, até ficar de dia. Nossa, rapaziada! Finalmente eu encontrei esse Pokémon, cara. Demorou, mas eu vou tentar pegar ele. E sim, galera, o Pokémon que eu queria era um Growlite. Pra quem não sabe, o Growlite evolui pra um Pokémon chamado Arcanine. E esse Pokémon é um Pseudo lendário. Então, é pra isso que eu vou tentar capturar esse Pokémon. E eu acho que... Não, tá difícil. Eu vou ter que batalhar com ele, rapaziada. Eu vou jogar esse meu Pokémon, que é o que tem menos level. Soltar o Karate aqui. E o quê? Oxi, que Pokémon doido. Ele fez eu trocar de Pokémon. Então, eu vou tentar capturar ele agora. Vai, no meio da batalha. Então, toma. Vai, tirei um pouco de dano. Você tem que ficar agora. Ai, peguei, galera! Essa estratégia foi um sucesso. Finalmente eu tô chegando aqui na vila, rapaziada. Olha, o Alexei já tá ali. Eu vou tentar falar com ele, mano. Crazyzão, você não acredita no Pokémon que eu capturei. O terceiro Pokémonzão, brabo! O Riolo! Mano, esse Pokémon é muito bom e muito raro, sabia? Aham, e ele não ainda tá evoluído, tá? E aí, já ele vai evoluir. Olha isso daqui, se liga. Calma aí, ó que eu peguei. Toma. Mentira, que tu pegou o Dragonair. Ah, não, é o Dratini ainda. É o Dratini. Então, eu tava ali, tem uns barcos no fundo do mar. Eu desci num barco. Aí, do nada, eu vi ele. Caraca, você tá ligado que ele é um pseudo lendário, né? Sim. Então, eu tenho dois pseudo lendários, sabia? Mano, eu tenho o Riolo, que é um semi-pseudo lendário. E o Greninja, que é um semi-pseudo lendário também. Nossa, então, é que eu tenho um Growlite, que quando ele evolui, ele vira um pseudo lendário. Só que ele tá lá no meu PC. Caraca, que da hora. Ô, você já desceu lá a tua hotbar do negócio da ampulheta? Porque eu desci ainda não. Ainda não, vamos descer agora? Vamos, vamos descer. Eu tenho que descer dois. Beleza, eu também. Aí, Crudizão, já vou descer o primeiro e o segundo. Beleza, desci dois também. Desceu? Aí, agora sim, mano. Crazy. O quê? Dá uma olhada no chat. A ampulheta foi interferida. Um lendário irá aparecer. Mano, eu acho que a gente não podia ter capturado pokémons pseudo-lendários ou semi-pseudo-lendários. Nossa, será que a ampulheta vai ser afetada? Ou já foi? Não sei. Eu acho que sim. Eu acho que ela foi afetada. Mas pode ser uma coisa boa. Porque talvez não apareça o pokémon do passado ou do futuro. Então, tipo assim, não vai interferir em nada no nosso mundo. Puts, é, o problema é se aparecer os dois, né? É, eu não pensei nisso daí. Isso pode ser um grande problema. Cara, mas, mano, eu tô confiante que não vai ser eles que vão aparecer, é sério. Tá, então como o pokémon vai aparecer, eu vou tentar fazer mais algumas ultra-ball. Porque a gente tenta capturar eles. Beleza, eu vou fazer a mesma coisa também. Nossa, rapaziada. Eu desconfiava que iria dar merda, mas eu não tinha pensado por esse ponto. E se aparecer o pokémon do futuro e do passado? O que será que vai acontecer com a nossa linha temporal? Cara, eu não sei, mas eu vou tentar pegar aqui o meu Growlite. Vou colocar ele no lugar do meu Magikarp. Até porque eu já tenho o Gyarados. E agora eu tenho três pokémons extremamente fortes. Que é o Dratine, que vai virar o Dragonite. O meu Gengar perfeito. E um Growlite, que também vira um pseudo-lendário. Ou seja, eu tenho três pokémons muito poderosos. Só que agora eu preciso fazer mais pokébola. Porque, meu Deus, se aparecer esses pokémons vai dar muito ruim. Cara, eu vou pegar todas essas apicornas aqui que tem vermelha. E vou tentar fazer o máximo de pokébola possível. Bom, rapaziada. Eu vou aproveitar e vou fazer as pokébolas aqui, que eu tô com pressa. Beleza, eu consegui fazer algumas. Agora vai ser só expirar esse lendário aparecer. Só de pensar que o maior problema de tudo isso são essas ampulhetas. Cara, eu não quero nem ver o que vai acontecer. Mas eu vou tentar evoluir o meu Growlite aqui, por enquanto. Beleza, que o meu Growlite acabou de chegar no level 18. Eu só não faço ideia em qual nível esse maninho aqui evolui. Mas vamos pra mais. Ô, Curzizão. Oi. Você sabe como é que deixa o pokémon mais feliz rápido? Cara, que eu saiba é fora da pokébola. Então, eu tô deixando ele fora. Ele tá até me seguindo. Só que a felicidade dele não sobe da forma que eu quero. Nem se ele lutar? Então, tipo assim. Ah, você fala dele brigar em batalha mesmo? É, ele mesmo lutar. Ó, isso aí eu não testei ainda não. Deixa eu testar aqui com esse pokémon aqui atrás aqui, ó. Ó, testei. Deve ter 20. Vou colocar o Greninja agora então. Só que ele volta pra pokébola. Acho que assim ele não fica feliz. Será? Mas mesmo ele entrando em batalha? Vamos fazer um teste, ó. Acabei com o pokémon aqui, o Zubat. Veio, Zubat. E o Yolo ganhou XP. Ele ganhou XP, hein. Felicidade não? Vamos ver. Felicidade. E ele ganhou felicidade. Nossa, funciona. Ó, então é lutando, cara. Caraca, eu vou testar isso agora. Eu acho que comigo dá pra lutar também. Será que dá contigo? Deixa eu curar o pokémon rapidinho então. Pera aí. Beleza. Aí, ó. Agora ele já começou na batalha. Então eu vou trocar pro Greninja e a... Será que o XP vai tudo pra ele, cara? Essa é a dúvida. Cara, eu acho que vai dividir. Só que eu tô dando ataque que não dá dano. Tá, vamos fazer esse teste. Se der certo, vai ser muito bom. Porque assim a gente já descobriu uma tática. Uma forma, né? De ameaçar a felicidade rápida dos pokémons. Vê se funcionou. Pera aí. Não tem como ser na batalha, né? A gente vai ter que terminar a batalha. A gente vai ter que terminar a batalha. Novamente. Isso. Eu só tô dando aqui o Leer que não dá dano. Tá, eu vou ficar dando o Arachuriken pra acabar com a batalha mais rápido então. Nossa, é muito dano, tá? Meu Deus. Pokémon roubado, doido. Mesmo esquema. Vou trocar aqui pro Riolo. Agora tá só o Magikarp aí, ó. Aí, ó. Esse era teu último pokémon? É, esse foi meu último. Vê se você conseguiu ganhar a felicidade. Mano, subiu pra 41%. Tava com 36, você acredita? Nossa, então dá pra você ficar farmando felicidade só fazendo isso. Só batalhando. Além disso, a gente ganha XP também. É, verdade. Então você pode evoluir sem o pokémon e deixar ele feliz. Aham. Tá, isso daí é lucrativo, hein? Oxi, tá vendo o chat ali? Olha o chat. Mano, outra mensagem. A ampulheta falhou. Um lendário escapou. Como assim, mano? Oxi. Será que, tipo, ele tá por aqui nas redondezas? Caraca, Coise. Olha na ampulheta. Olha lá. Caraca, mano. Tem literalmente um lendário. Então, realmente é verdade, cara. Se a gente tivesse capturado pokémons pseudo-lendários, ia afetar a ampulheta. Nossa, mas será que tem como a gente pegar esse pokémon? Você pode fazer alguma coisa? Ah, eu não sei você, mas já risquei a montar a bola. Você já jogou a pokébola sem dó. Mas é impossível capturar, cara. A gente captura de primeira lá. É literalmente impossível. Aqui não tem link. Como pegar isso daí? Esse bicho é level 70. Nossa, o seu pokémon mais forte é nível 38. Cara, mas agora... Deixa eu mostrar pra ele. Ah, o quê? Você capturou. Mano, eu... Mentira. Como que você capturou o lendário? Eu não sei. Eu só joguei a pokébola. O que você tem? Você tem muita sorte com pokémon, cara. Eu não sei. Eu só joguei a pokébola. Você viu? De primeira, caraca. Cara, mas agora, tipo, eu tenho uma dúvida. Peraí, se aparecer um lendário, vai aparecer outros, não? Sim, mas eles estão saindo de dentro da ampulheta? Mas a ampulheta não seria onde ia aparecer o pokémon do passado e futuro? Agora que eu tô todo confuso. Tô todo confuso. Será que, tipo, tá... Nossa linha temporada tá tão afetada que todos os pokémons estão ali dentro, os lendários? Ai, ai, ai. Eu tô achando que é, mano. Eu acho que a gente vai ter que resolver isso de uma vez por todas, tá? O Crazy. A gente tem que pegar os 50 pokémons muito rápido, cara. E, tipo, agora que eu pego um lendário, tem que tirar um desse? Tem que tirar, aí. De qualquer forma, é um pokémon. Aí, ó. Desceu mais uma. Eu tô perdido nessa ampulheta. Mandando bem a real. Ah, mano. Agora eu vi que ela realmente funciona. Eu vou atrás de capturar mais pokémons, tá? Pra descer mais ainda ela. Cara, você tem que pegar o seu lendário, mas, ó. Vamos fazer assim. Esse lendário aqui vai ser nosso. Quando você quiser usar, você pede pra mim? Pode ser, pode ser. Combinado. Até os dois, cada um tem um lendário. Pode ser, então. Fechado. Combinado. Mano, que doideira, rapaziada. Eu peguei um lendário. Mano, eu peguei um lendário. Cara, essa ampulheta tá maluca. Cara, eu até me joguei no fogo pra ver se é real. E isso daqui é real. Tá, mas agora eu tenho uma total certeza. Em 24 horas eu consegui montar o time mais raro de todo o Kuboemon. Hoje eu tenho um objetivo muito difícil aqui no Kuboemon. Hoje eu quero pegar todos os pokémons iniciais em apenas 24 horas. Sim, galera. Eu tenho 24 horas pra pegar 23 pokémons iniciais aqui no Kuboemon. Que é muito difícil, até porque o inicial é muito raro. Mas eu fiz uma listinha que vai me ajudar muito. Mas vocês devem estar se perguntando. Crazy, são 24 pokémons iniciais. Por que você vai pegar só 23? Eu vou pegar 23, até porque eu já tenho meu pokémon inicial, que é o Monferno. Que no caso era um Tintar que virou Monferno. E como eu tenho apenas 24 horas pra tá pegando esses pokémons inicial, é melhor eu correr. Bom, rapaziada. Cheguei em Extreme Hills. Eu escolhi esse bioma, até porque só nasce um pokémon inicial aqui. Eu acho que tem um atrás de mim. Eu confundi aquele pokémon com o Charmander. É, eu sou muito burro. Bom, mas como é que é só o Charmander e ele é bem de boa de encontrar, eu acho que é só eu ficar correndo aqui por aqui, que em algum momento eu vou achar... Ih, é mentira, galera. Ah, vocês viram, tropa. Mano, olha isso. Cara, já vou tentar pegar então meu primeiro pokémon inicial. Vamos lá, Charmander. Vai, fica na pokebola, por favor. Seja bonzinho. Não ficou? Calma, você vai ficar. Não ficou? Não, sai daí. Cara, eu vou ter que pegar ele rápido, senão ele vai acabar ficando dentro das pedras. Não, sai daí. Opa, peguei meu pokémon, galera. Primeiro pokémon inicial, pego. E agora bora pro nosso próximo bioma, porque o tempo tá passando. E eu finalmente cheguei aqui no bioma que eu posso tá pegando dois pokémons iniciais. Aqui nesse bioma de gelo, eu posso tá encontrando o Piplup perto das águas e do gelo e o Oshuot perto das águas, mas sem gelo. Então já vamos começar a procurar aqui, porque aqui tem esses gelos e talvez pode ter um Piplup por aqui. Bom, até agora tem pouquíssimos pokémons aqui no gelo, cara. Chega tá difícil de encontrar. Esse pokémon vira um Ozoime aí, ele fica muito forte. Mas vamos parar de perder tempo, porque eu preciso pegar os pokémons iniciais, vai. Às vezes ele pode ficar aqui debaixo da água, então também tem que tomar cuidado aqui debaixo da água. Bom, rapaziada, mais debaixo da água eu acho que não tem nenhum pokémon não, hein? Mandando bem a real pra vocês e mentira. Nossa, mais um pilantrinho aqui que já tá vindo pra mim? Cara, vou tentar pegar, hein? Ai, meu Deus, será? Que difícil pegar pokémon inicial aqui, cara. Ah, cara, não, por favor, fique. Tá, tentei jogar aqui uma outra ball, vamos ver. Ai, peguei, galera, boa. Então dois, os pokémons inicial eu já peguei. Calma aí, rapaziada, eu acho que eu vi uma coisinha aqui. Ah, mais um, galera. Tá, vamos tentar pegar ele então. Tá, tem que ser diretão, rapaziada, mas eu acho que eu não vou conseguir pegar. Ai, sabia, cara. É, ele é level baixo, então eu acho que eu consigo pegar na pokébola normal. Não, calma aí, vamos tentar mais uma vez. Cara, ele não tá ficando na pokébola normal, vai ter que ser a Gratibol. Cara, eles não querem ficar dito algum, velho. Bom, vou ter que jogar outra ball, infelizmente. Ele não vai aguentar um ataque. Ai, peguei mais um, rapaziada. Bom, eu já perdi as contas, mas eu acho que eu peguei três pokémons iniciais. Então bora ir pro próximo bioma. Nossa, rapaziada, demorou, mas eu finalmente achei outro bioma. Esse daqui é o pântano, onde já tem um Gyarados ali, um Golduck. E aqui é onde nasce Froak e Mudkeep. Diferente do Pixelmon, aqui o Froak você não tem que pescar, você só tem que ficar correndo mesmo e achar ele. O único problema é que o Froak ele é muito raro, mas o Mudkeep nem tanto, então basta ficar procurando mesmo. Nossa, achei até um Grimmer aqui, meu Deus. Nossa, rapaziada, achei o Mudkeep do nada, cara, perto de um Gyarados. Bom, vou tentar pegar ele. Tá, ele é level 13, eu acho que dá pra lutar, galera. Tá, vou tentar lutar contra ele. E dá um Amber, já que ele é de água, ele não vai tomar muito dano. Dou mais um Amber, e agora eu vou tentar jogar Pokébola, já que ele tá com pouca vida. Ai, como assim ele não ficou, cara? Agora eu peguei, boa! Mais um inicial capturado. Oxe, é o Squirtle? É o Squirtle? Eu nem sabia que ele nascia aqui! Não, rapaziada, não é o Squirtle, eu fui ludibriado. Rapaziada, achei! Nossa, eu acho que eu achei um Froak. Calma, calma, para de nadar, para de nadar. Tá, level 7. Com ele eu acho que eu vou ter que só jogar Pokébola. Vai, fica. Mano, isso é muito raro, cara. Bom, rapaziada, esse Pokémon é muito raro, então eu tenho que pegar ele. Não, tá, vai ter que ser Ultra Ball, vai. Não foge não. Para de fugir! Nossa, eu tô errando tudo, galera. Tá, acertei em uma e vou pegar aqui minhas Pokébolas. Não, ele não ficou. Para de fugir. Rapaziada, ele tá fugindo muito, velho. Oxe, peguei! Nossa, eu joguei a Pokébola, eu nem vi, eu peguei ele. Então os dois Pokémon inicial desse bioma eu já peguei também. Oxe, do nada um Bobassauro, galera. Bom, eu nem tava querendo vir aqui pra esse bioma pra pegar um Pokébola, mas eu acabei encontrando. Como eu encontrei, eu vou tentar pegar ele. Não peguei, meu Deus. Cara, esses Pokémon é muito chatos, eles não ficam em Pokébola normal, nem nas Grat, é só na Ultra. Aê, peguei, só porque eu falei. Bom, agora eu vou ir no bioma que eu queria, né, porque eu quero ir no deserto, eu não tava querendo vir aqui. Eu peguei esse Pokémon por acaso, mas eu amei. Bom, rapaziada, eu estou em Savana. Aqui em Savana nascem dois Pokémons iniciais, que no caso é o Tórtik e o Scarbunny. O Scarbunny é muito fácil de achar, já o Tórtik já é um pouquinho raro. E esse vai ser o problema. O outro problema é que tá de noite, e os dois Pokémons só nascem de dia. Então eu vou aproveitar esse tempo pra ficar farmando. Dois mil anos depois. Rapaziada, demorou, mas eu encontrei o Scarbunny. E eu vou tentar pegar ele. Nossa, eu achei que ia ser de primeira, cara. Ah, ele não tá querendo ficar. Vou jogar uma Ultra Ball, vai, só pra não gastar Pokébola. Peguei, boa. Agora falta só encontrar algum Tórtik. Rapaziada, os Pokémons tá bem escasso, tá nascendo um pouco Pokémon. Mas tá nascendo os Pokémons muito fortes, cara. Então isso daqui, pra mim, o pá tá muito bom. E eu não vou perder tempo, eu vou ficar upando, né? Não sou bobo. Eu acho que eu tô vendo um negócio ali na frente. Rapaziada, é ele. Nossa, é ele mesmo, meu Deus. Deixa eu ver, é level 6. Dá pra pegar na Pokébola normal, certeza. Eu vou tentar pegar na Pokébola normal. Oh, achei que ia. Ai, por favor, amigão. Rapaziada, ele não tá ficando porque vocês não deixaram o like. Se vocês deixarem o like no vídeo agora, ele vai ficar na Pokébola. Nossa, não, ele não tá querendo. Ah, vai nessa, vai, por favor. Vai, com o poder do like, galera, com o poder do like. Nossa, ele tá nem querendo ficar, nem entrar, ele tá querendo. Meu Deus, Pokémonzinho chato. Mentira, você não é chato, você é muito legal. Eu amo você e você vai ficar na Pokébola. Tá, cara, você não tá facilitando pro meu lado. Peguei. Nossa, facilitou muito, peguei. Rapaziada, eu perdi muito tempo aqui pra pegar esse Pokémon. Então bora pro próximo bioma. E eu tenho que achar o deserto, porque os Pokémon menos raros iniciais ficam lá. Então bora tentar encontrar um. Galera, eu não achei um deserto, mas eu achei uma jungle. E é o segundo bioma que mais nasce Pokémon inicial. Então bora começar a procurar, porque aqui nasce muito Pokémon inicial. Mas muito mesmo, e meu Deus, tem um Pokémon muito bom aqui em cima. Cara, eu acho que a jungle é o melhor bioma aqui do Kubumon, porque só nasce Pokémon bom. Aqui nessas águas pode nascer um Subble, que são nas águas da jungle. Andando por aqui eu posso encontrar um Trico, um Chespin ou um Groken, que são esses os Pokémon aqui da jungle. Tá, agora basta procurar, né? O bom é que apenas o Trico é raro. O Chespin e o Groken é bem de boa de nascer, então talvez eu possa estar encontrando um pouco rápido. Ou também pode demorar muito, né? Bom, galera, eu acho que eu já encontrei o primeiro. É ele mesmo, Subble. Tá, esse Pokémon ele foge, ele é pacífico, então eu tenho que tomar cuidado com ele. Ai, por favor, fica rápido, carinha. Por favor, maninho, você é lindo. Vai, eu vou ficar te elogiando, porque você é muito lindo, fofo. E eu sei que você quer ser meu amigo também. Vai ser o bebê do papai? Foi o bebê do papai, galera! Eu sabia que elogiar era o que ia fazer ele ficar. Até porque esse Pokémon é fofinho. Oxi, um Chespin pulou em mim? Cara, eu nem tinha visto você, mas eu acho que você quer ser meu, então vamos. Eu nem tinha visto esse Pokémon e ele só pulou em mim, cara. Não ficou. Vai, eu sei que você quer ser meu. Vai, por favor, então fica aí. Ai, cara, vai nessa. Ah, você quer ser meu também? Então tá. Ó, joguei nos dois, vai saber que eu pego algum. Não, não foge não. Tá, nenhum dos dois ficou, mas eu vou tentar pegar ele. Ah, cara, tá difícil, hein? Por favor, amigo, fica do meu lado. Peguei, boa. Problema é que já tá ficando de noite. Falta o Trico e o Groke. Porém, eles só nascem de dia, então eu vou ter que esperar. Nossa, eu achei que era um, cara, mas não é. Oxi, galera, eu tô lutando aqui contra um Halter e apare... Calma, calma. Apareceu o inicial, deixa eu fugir. Meu Deus, galera, apareceu o Grokeen. Tá, meu Deus. Não! Como assim, cara? Ah, calma. Tá, eu vou ter que derrotar esse Pokémon. Beleza, vamos, Grokeen, por favor, fique. Cara, eu vou usar essas cinco Pokébolas em você, vai. Nossa, eu peguei de primeira! Como assim? Rapaziada, ele queria muito ser meu, cara. Agora eu só volto o mais raro de todos, que é o Trico. E vai ser um pouco difícil. Como o vídeo vai ser bem corrido, é bom colocar uma música bem frenética. Frenética, frenética... Ah, cara. Rapaziada, eu tava meio que falando o que eu ia fazer na edição. E nasceu esse Pokémon. Bom, nasceu não, ele já tava aqui, cara. Eu vou tentar pegar ele, sério. Tá, vou entrar em batalha só pra ficar jogando Pokébola e ele não correr. Agora ele fica paradinho olhando pro Raikwaza, enquanto eu vou soltar o ataque. Talvez meu Raikwaza intimide ele e ele fique de primeira. Vamos ver? Não, não foi isso. Mas é só jogar outra. Cara, ele não tá querendo ficar. Se bem que ele é um Pokémon raro, então talvez vai ter que ser com uma Ultra Ball. Vamos ver se a Ultra Ball vai. Nossa, nem a Ultra Ball, cara. Ele não tá querendo ficar, rapaziada. Que isso? Ele tá gastando muita Pokébola minha. Nossa, nem tá girando, cara. Peguei! Nossa, quanta Pokébola ele gastou. Você viu isso, né, Raikwaza? Meu Deus! Bom, rapaziada, tem um mini problema. Já se passaram 6 horas. Ou seja, eu tenho 18 horas pra pegar todos os Pokémons que estão faltando. Mas eu não vou fazer isso agora, porque eu tô morrendo de fome, então eu vou almoçar. Então eu vou perder um tempinho a mais, então. Aí, rapaziada, já tá o arroz, o feijão e a minha garrafa de água. E agora eu vou bater um rangão assistindo Dragon Ball. Bom, rapaziada, eu não achei um deserto, mas eu achei uma floresta. Que é o bioma que mais tem Pokémon inicial. A gente tá no dia 4 aqui do nosso mundo do Minecraft. Como vocês podem ver, tem uma floresta muito grande. E na floresta nascem 3 Pokémons iniciais. O Rowlet, que é uma corujinha e nasce de noite. O MySnipe, que é aquela cobrinha lá, bem bonitinha. E também, naqueles laguinhos, pode nascer um Squirtle. E como tá de noite, eu já vou começar a procurar o Rowlet. Nossa, mentira que eu achei. Rapaziada, eu achei rapidinho o Rowlet, cara. Que isso? Calma, não foge não, não foge não, foge não. Tá, ele é level 12, é um pouquinho alto. Mas ele não aguenta nenhum ataque, então vai ter que ser só na Pokébola mesmo. Não, 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 você vai tomar dano aí. Ele tá querendo fugir, cara. Então, nossa, eu vou ter que jogar a Ultra Ball pra ele não fugir. Ah, eu achei que ele ia ficar nessa, cara. Boa, peguei, rapaziada. Meu Deus, demorou, mas foi. Agora eu preciso esperar ficar de dia pra procurar os dois Pokémons. Como eu tava com pouco tempo sobrando, eu comecei a procurar que nem doido. Mas de nenhum jeito eu encontrava o Squirtle e a Snive. Até porque a Snive é um pouco rara e o Squirtle é mais ou menos. E eu já tava com poucas esperanças. Achei, achei um, galera. Nossa, quanto tempo, meu Deus. Por favor, Squirtle, fica rápido, na moral. Ah, eu achei que ia ser de primeira, mas ele tá querendo ficar. Ah, você é muito bonitinho, fica por favor, cara. Cara, ele não tá querendo ficar, na real. Rapaziada, eu vou tentar entrar em batalha com ele, mas o meu medo é derrotar. Ember? É, ele aguenta. Tá, 15% de vida. Agora é só jogar Pokébola normal e fica, por favor. Ai, peguei. Boa. Muito obrigado, Growlite. E agora só falta a Snive. Achei, galera. Achei. Foge não, foge não, minha amiga. Tá, ela é de grama. Cara, vai ser difícil entrar em batalha. Vai ter que ser só jogar Pokébola mesmo. Foge não, por favor. Vai, fica, por favor. Tô sem tempo boa de primeira, galera. Galera, demorou, mas eu consegui pegar todos os Pokémons aqui do Bioma de Floresta. Meu Deus. Estamos no dia 7 do Minecraft. Ou seja, eu passei quase 2 dias, 3 dias aqui no Minecraft. Nem eu lembro mais. Mas vamos lá. Ih, meu Deus. Achei outro Pumbassauro, galera. Mas eu não vou perder nem tempo e nem Pokébola pegando ele. Vamos embora pro próximo Bioma. Nossa, eu achei uma maçã dourada. Meu Deus. Rapaziada, eu achei... Nossa, eu dei um tapa nele. Que isso? Eu achei um Tortuígue. Eu tava tentando encontrar o Bioma de Deserto. Mais uma vez, encontrei um Tortuígue. Vai, vamos tentar pegar ele. Cara, o problema é que eu tô ficando sem Pokébola e os Pokémons não tá colaborando comigo. Fica aí, amigo. Por favor. Peguei? Ai, não. Só me iludiu. Peguei, né? Não. Cara, é óbvio que ele não vai ficar na Pokébola normal, né? Agora eu peguei. Não. Meu Deus. Eu tô ficando desesperado. Oxi! Que isso, cara? Tá, hoje tá tudo doido. Cara, esse Pokémons tá muito chato. Ele não quer ficar de jeito algum. Peguei. Meu Deus. Rapaziada, eu encontrei a coisa mais improvável de todas. Eu encontrei um Bioma de Mesa e eu nem tinha esperança que eu iria encontrar esse Bioma. E veio premiado esse Bioma de Mesa, porque ali na frente tem um deserto, cara. Que felicidade! Tem um Pokémon inicial chamado Litten. E esse Pokémon nasce ou no Bioma de Mesa ou no Nether. E eu já tava pensando em ir pro Nether, porque eu não tinha esperança de encontrar esse Bioma. Bom, agora só falta encontrar esse Pokémon. Que vai ser o mais fácil, eu diria. Até porque esse Pokémon não é nada raro. É, rapaziada, eu tava achando que ia ser muito fácil encontrar o Litten. Porém, eu já tava quase desistindo. Até porque eu tava procurando por muito tempo ele e ele não vinha. Então eu tive uma ideia brilhante. Bom, rapaziada, eu achei que ia ser fácil achar o Litten, mas não é. Então eu vou ali no deserto e vou tentar pegar a Fennec e o Tepig, que é mais fácil ainda. E depois eu volto pra cá e tento pegar o Litten. Eu vou até salvar essa localização aqui. Então bora pro deserto. É, rapaziada, não demorou muito tempo eu encontrei a Fennec. Eu falei que ela não era nada rara e eu já vou tentar pegar ela. Bom, posso tentar dar um ataque de fogo, mas eu não vou tentar porque ela é level baixo. Então eu só vou jogar Pokébola. É, ela não tá querendo ficar. Me ajude, por favor, Fennec. Cara, não peguei. Meu Deus. Fique, por favor, Fennec. Eu tô ficando com poucas Pokébolas. Ai, cara, que problemão. Cara, vai acabar minhas Ultra Ball e ela não vai ficar. Quer ver? Não faz isso comigo, por favor, Fennec. Não faz isso, Fennec. Por favor. Cara, eu vou tentar fazer algo que pode ser muito errado, mas vamos ver. Não, não dá certo. Ai, cara. É, não vai dar certo, galera. Não vai dar certo. Bom, vai ter que ser nessa esperança aqui, então. Peguei! Nossa, que cagada! Bom, agora eu não vou ter que ir atrás de Pokémon. Ali na frente tem uma vila e eu vou tentar achar Pokébola. E meu tempo tá muito curto, meu Deus. Cara, eu acho difícil ter alguma coisa do Cubomom por aqui, galera. É, eu acho que não tem nada mesmo. E eu também não tenho muitas Apricornes no meu inventário. Bom, rapaziada. Eu acho que eu vou fazer algo muito arriscado. Eu vou voltar pra minha casa. Vou fazer o máximo de Pokébolas possível. Vou salvar a localização daqui e voltar pra cá. Eu acho que vai ter que ser assim. Bom, rapaziada. Vou pegar o máximo de Apricornes possíveis. Vamos lá, rapaziada. Eu consegui fazer 57 Ultra Balls e muitas Pokébolas normal. 32. Bom, e como eu não tenho tempo pra perder, eu vou pro Nether primeiro. Rapaziada, falta apenas 3 horas. Vocês acham que eu consigo pegar esses Pokémon que faltam ou não? Comenta aí. Deixa eu salvar que aqui fica o portal, né? E agora eu posso vagar livremente. Bom, rapaziada. O Litten nasce em lugares tipo esse. Nessas ruínas do Nether é onde tem lava perto. Então vai ser só ter a sorte de encontrar esse maninho. Achei. Nossa senhora. Eu vim por aqui por acaso e eu encontrei ele. Bom, amiguinho. Fica rápido. Não, não foge não. Fica, por favor. Rápido, cara. Ai, por favor. Fica rápido. O bom é que eu tenho muitas Pokébolas. Eu só não tenho tempo. Ai, eu achei que é nessa. Peguei. Meu Deus, peguei. Nossa, agora é só voltar pro portal. Vamos voltar pra casa. Vai. Nossa, rapaziada. Nasceu uma Eevee aqui. Cara, eu vou pegar a Eevee. Eu vou pegar a Eevee. Eu vou perder um pouquinho de tempo, mas eu vou pegar a Eevee. Eu amo esse Pokémon, cara. Nossa, ela é forte. Vai, já vou tentar jogar a Pokébola nela. E ela tá level bem alto. Eu vou tentar pegar essa Eevee. Dá, ela não quer ficar. Beleza, ela derrotou o meu Pokémon. Bom, vamos de Monferne, então. Uh! 5%. Tá, tá na hora. Ela vai ficar agora. Não ficou? Que isso, Eevee? Nossa. Peguei. Boa. Agora eu vou curar meus Pokémons e vou pegar os Pokémons iniciais pra ir pra jornada. Até porque fica difícil de batalhar tendo um Pokémon level muito alto. Eu vou com o Squirtle, que é de água, a Snive, que é de grama, e eu vou com o Scorbunny, que é de fogo. E agora eu posso vir pro Pokémon level alto mesmo. Então bora lá, que eu tenho que voltar praquele deserto que fica muito longe. Bom, rapaziada, eu tô no deserto. O único problema é que tá de noite. E os Pokémons que eu quero só nascem de dia. Então agora eu vou ter que, infelizmente, esperar ficar de dia. Bom, rapaziada, tá amanhecendo e eu tenho apenas uma hora. Porém, tem um problema. Faltam dois Pokémons pra eu pegar. O Tepig e a Popplio. A Popplio nasce em bioma chamado Praia, que é perto aqui do deserto. Onde fica essas aguinhas que tá atrás de mim? E o Tepig nasce no deserto por aí mesmo. O Tepig é um pouco mais fácil de encontrar. Só que o meu problema é com a Popplio, porque eu vou ter que encontrar onde fica escrito Praia. Então bora lá, que eu já vou começar a procurar o Tepig primeiro. Achei! Oxi! Achei! Do nada! Que isso! Tá, demorou um pouco, mas eu vou conseguir pegar ele. Não foi muito tempo. Vai, vamos. Fica, por favor, Tepig. O bom é que eu tenho muita Pokébola pra gastar com ele. Então tô de boa. Só não tá de bom o meu tempo. Então colabora aí, maninho. Ah é, rapaziada, eu posso lutar contra ele. Eu tô aqui moscando. Como é level baixo, já vou jogar aqui o Water Gun. Ele tá com 50% de vida, então acho que dá pra jogar Pokébola. Vim com o Squirtle só pra isso, pô. Nem tava usando ele, que vacilo. Vamos, Tepig. Você tá com pouca vida. Por favor, colabora comigo. Peguei! Boa! Rapaziada, agora eu tenho 45 minutos pra encontrar um bioma chamado Praia e achar o Popplio. Bom, rapaziada, é por aqui que o Plopio nasce. Pode ver que tem, tipo, águas de várias cores, tá ligado? O problema é, eu não sei se ele vai nascer, tipo, pelas redondezas ou nadando. Então vai ser até bom ficar com o meu barquinho por aí. Eu já tava começando a ficar desesperado, até porque faltava apenas 15 minutos. E eu não encontrava um Popplio de jeito algum. Até que eu comecei a navegar, navegar, navegar sem esperança alguma. Rapaziada, acho que aquele é o Pokémon mais raro do Pokémon. Mas eu não é ele que eu quero. Rapaziada, acho que eu encontrei... Oh, o que ele tá fazendo de fora d'água? Que isso? O que ele tá fazendo de fora d'água? Que doido! Ah é, né? Ele pode ficar fora d'água. Bom, bora pegar ele, então. Vamos usar aqui um ataque de grama, ele aguentou. Então solta o outro. Uh, boa. 13% de vida. Agora é só jogar Pokébola e ele vai ter que ficar. Vamos, Popplio, por favor. Meu tempo tá curto. Peguei! Rapaziada, confere o cronômetro. Eu acho que deu tempo. Eu acho que deu tempo. Mano, cansei. Cansei. Não quero mais com o Mom. Vou ficar um tempinho sem jogar isso daqui. Sério. Vocês bagunçaram toda a linha do tempo. Vocês precisam arrumar a ampulheta o mais rápido possível. Se não, esse mundo vai estar completamente condenado. Bom, rapaziada. Como vocês viram, a gente tem apenas 24 horas pra arrumar a ampulheta. E recentemente eu fiquei jogando muito Cubumon e eu peguei muitos Pokémons. E a minha ampulheta tá bem pequenininha. Falta poucos Pokémons. E já aqui no meu PC eu tenho duas boxes de Pokémon. Ou seja, eu tenho muito Pokémon. Eu andei sumido porque eu também andei treinando os meus Pokémons. E eu evoluí quase todos os meus Pokémons. E esse daqui é o meu time Pokémon. Raikwaza, level 77. Dragonite, level 73. Infernape, que é meu inicial, no level 64. Rilaboom, no level 62. Greninja, que foi o mais difícil de upar, no level 50. E o meu Gengar perfeito, no level 55. E essa daqui é a minha equipe Pokémon. Pô, cara, mas eu tenho que arrumar essa ampulheta. E eu não sei porque eu tô perdendo tempo. Eu preciso capturar Pokémons. E eu já vou começar pegando esse Pokémon que eu ainda não tenho. O Gravel. Eu acho que é assim que se fala. Eu não sei. E também tem o Taurus, galera. Eu não tenho o Taurus. Bom, vou tentar pegar esse Taurus aqui. Por favor, seja meu, Taurus. Eu vou ter que entrar em batalha com esse Pokémon aqui. Então já vamos usar aqui o meu Water Shuriken. Nossa! Esse Taurus é muito forte. Ele me deu um tapa, rapaziada. Bom, vou jogar o Infernape e tentar capturar ele. Vamos, Taurus. Você já tá com pouca vida. E peguei. Boa, peguei um Pokémon. Eu já vou aproveitar e tentar pegar essa Bird Drill que tá aqui na frente. E pelo visto, ela não tá querendo ficar. Cara, eu acho que eu vou ter que entrar em batalha com ela. Mas o ruim é que ela é level muito baixo. Talvez ela não aguente nenhum ataque meu. Tá, vou soltar uma hipnose. Agora que ela tá dormindo, eu vou tentar capturar ela. Olha isso, ela tá dormindo. Que isso? Ah, eu tô jogando no Gengar. Boa, Bird Drill. Você tá dormindo, cara. Você tem que vir pra mim. Cara, nem dormindo ela fica. Tá, esse daqui é impressionante. Eu acho que eu nunca vi um Pokémon mais resistente do que essa Bird Drill. Peguei! Boa! Grazezão, Grazezão. Encontrou com um Pokémon diferente aí? Então, diferente é diferente não. Mas eu peguei uma Bird Drill e também um Taurus. Pera aí, você encontrou uma Bird Drill aonde? Porque o Taurus eu já tenho. Aqui. Tipo, literalmente aqui. Eu acabei de pegar. Foi aqui mesmo? Ah, então aparece esse bioma. É, perto das árvores foi onde eu peguei. Tá, eu vou tentar encontrar uma. Cara, faltam poucos Pokémon pra mim. Boa sorte, eu tô muito assustado. Pra mim também, mano. Boa sorte aí. É, dois. Ai, galera, eu tô ficando nervoso. Beleza, mas também tem esse Pokémon que eu não tenho. O nome dele é Dream? Não sei, mas eu vou tentar fazer ele dormir de novo. Na real, de novo não, né? Mas pela primeira vez. E agora eu vou tentar capturar ele. Vamos, maninho. Você tá dormindo. Você tem que ficar na Pokébola. Peguei! Boa, de primeira! E boa, rapaziada. Eu já consegui pegar quatro Pokémon. Agora é só tirar as areias aqui da ampulheta. Boa, galera. Tá quase acabando. Tá, pelas minhas contas, falta quatro. E eu não tenho esse Pokémon aqui. Então eu vou tentar pegar o Metapod. Peguei de primeira. Boa! Vamos lá, que falta três. Ai, eu tô ficando muito nervoso. E por incrível que pareça, eu também não tenho o Ratatá. Então eu vou tentar pegar ele. Eu acho que eu não tenho o Ratatá. Ai, ele não ficou. É, para de fugir. Cara, ele não tá querendo ficar. Fiz o Ratatá dormir. Ele é muito bonitinho dormindo. E já vou tentar capturar ele. E boa, deu certo. Eu só preciso conferir para ver se eu tinha o Ratatá ou não. Cara, o Ratatá eu não tenho. Aí é certeza que o Ratatá eu não tenho. Então eu vou pegar ele. Já dormiu de primeira. E já vou tentar jogar Pokébola nele. E boa, deu certo. Agora eu vou conferir os Pokémon que eu tenho. É, rapaziada. Como eu falei, eu ainda não tinha o Ratatá. Então eu peguei o Ratatá e o Ratatá. Dois Pokémon. Vamos tirar mais duas. E tá faltando um Pokémon pra mim, galera. Apenas um Pokémon. Ai, cara. Vai ser difícil encontrar um Pokémon que eu não tenha. Eu acho que o mais sábio na minha parte vai ser procurar no mar. Até porque eu só tenho um Pokémon de água. Eu só preciso achar um Pokémon. Só um. Achei, galera. Achei. Tá, vou tentar acertar o Gengar aqui. Vamos ver. Cara, ele não tá indo. Ai, o Pokémon não sai na água. Boa, consegui. Usei a hipnose. Tá, ele já tá dormindo. Eu acho que eu vou ter que só pegar um pouquinho de ar. Tá, e agora eu vou tentar capturar ele. Acertei. Opa, deu certo, galera. Deu certo, deu certo. Isso com certeza foi antes de 24 horas, né? Foi bem menos, na real. Rapaziada, eu consegui. Eu finalmente concluí a minha ampulheta. Mas a minha dúvida é, o que será que vai acontecer agora? Coisizão, olha que maravilha. Vem aqui pra você ver. O quê? Deixa eu ver. Pra mim faltava 13 Pokémons. Dá uma olhada nesse livro. Nossa, calma aí. Esse aí são todos os Pokémons que eu capturei antes de voltar pra cá. Tudo isso? Aham. E agora? Olha essa maravilha. Pou! Tá, vou falar. Você foi mais inteligente que eu. Eu quebrei um por um. Um bloco por bloco. Ah, não, Cris. Ah, não. Por amor de Deus, rapaz. Cara, é que eu sou muito noob aqui no Minecraft. Mas e agora? Ah, agora na teoria, mano. Era pros Pokémons do passado. Nossa, o que que é isso? Que isso, mano? Você escutou isso aí, Cris? Eu escutei, você sentiu também? Mano, não faz sentido. Ó, os Pokémons do passado e futuro saíram da ampulheta. Busque por cada um deles no bioma de origem. Como assim, bioma de origem? Bom, eu acho que o meu fica em vila. Até porque ele morava nas vilas, né? Tá, e o meu fica no gelo? É, no gelo. Sério? É, pô. Detalhe que eu chutei. Só que eu não tenho um trabal. Você não teria uma pra me prestar, não? Cara, eu tenho... Ó, eu vou te arrumar essas aqui porque eu tenho muitas guardadas também. Então, tô, é um presente. Tá, toma aqui pra você fazer então, ó. Eu tenho aqui ouro, tem aplicar de preto também. Se precisar, já tem um tanto aí pra você, beleza? Beleza, então a gente se encontra quando eu pegar os Pokémons aqui, pode ser? É, nesse mesmo lugar. Tá, e corre, senão já era o nosso mundo. Verdade. Tá, rapaziada, meu Pokémon saiu e eu preciso fazer mais Pokébola pra pegar ele. Pra isso, eu vou precisar pegar algumas Apicorns. Beleza, rapaziada, eu consegui fazer 40 Ultra Balls. E o meu Pokémon, ele fica em vilas, então eu preciso encontrar alguma vila. Então agora começa a minha jornada em busca de uma vila NPC. Finalmente consegui encontrar uma vila NPC e eu espero que o meu Pokémon esteja aqui. Bom, eu não tô muito longe do spawn, mas tá falando que ele fica no bioma dele, que é uma vila. Então possa ser que ele esteja aqui. Mas se bem que até agora eu não tô encontrando nada. Tá, rapaziada, eu não tô vendo nada. Eu dei a volta na vila e também não encontrei ele, não. Uh, mentira, 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 rapaziada. Esse daqui é meu Pokémon. Esse daqui é o Pokémon do futuro. Não, não. Calma que ele tá pegando fogo, eu tenho que tomar cuidado. Beleza, ele não derrotou o Gengar. Eu vou tentar fazer ele dormir. É, e não deu certo. Então eu vou tentar dar um ataque básico nele. Boa, rapaziada, eu acho que dá pra dar mais um ataque. E perfeito, dá pra jogar Pokébola. Vamos que eu tenho 40. Já pensou, eu pego ele de primeira. Olha, ele tá aqui. Tá, ele não tá ficando. Tá, galera, tá difícil, né? Até porque esse daqui é o Pokémon proibido do futuro. Mas vai que ele vai ficar. Ai, carinha, eu sei que você quer ser meu. Então, por favor, fica na Pokébola. Bom, rapaziada, já joguei o Raikwaza pra ver se o Raikwaza dá uma intimidada nele. Intimidar não, né? Porque ele vai ser o nosso amigo. Então, cara, eu já tenho um lendário. Por favor, faça parte da minha equipe. Eu preciso pegar você pra salvar esse mundo. Rapaziada, ele não quer ficar de jeito algum. Acho que isso aqui vai ser muito difícil. Já pensou, eu pego ele na Pokébola normal? É, nem gira. O problema é que meus Pokémon tá acabando. Eu preciso pegar ele antes que todos fiquem machucados. Peguei, peguei. Nossa, peguei, peguei. Galera, eu consegui pegar. Eu peguei o Pokémon do futuro. Cara, eu preciso me encontrar com o Alexei o mais rápido possível. Que isso, que loucura. Quase não deu, galera. Quase não deu. Como eu falei, é a minha sorte que eu tô bem pertinho do spawn. Então, eu chego lá rapidinho. Eu vou pegar ele aqui. Agora, cura meus Pokémon que tá com pouca vida. E pego de volta o meu Infernape. E, rapaziada, ele tá comigo. Ele é meu. O Pokémon do futuro é meu. Olha que lindo. E ele tem uns ataques bem interessantes, hein? Agora, eu preciso falar com o Alexei. Corazão, eu consegui, mano. Peguei o Walkie Wake, meu parceiro. Olha ele aí, ó. Nossa, ele é muito grande, cara. E você, eu consigo pegar? Cara, eu tenho uma notícia triste, velho. Não, me fala que você perdeu ele. Não, cara. Ele tá aqui comigo. Eu não tenho notícia triste, não. Olha, garotão. Mano, salvamos o mundo. Então, eu acho que sim, né? Até porque você tem o Pokémon do passado e o do futuro. E é isso. Eu vim para capturar o Pokémon do passado e do futuro. E, além disso, vou dominar esse mundo para mim. Quem é você? E quem você acha que é para querer pegar os nossos Pokémons? Eu vim do futuro. E eu vou batalhar com vocês para roubar os seus Pokémons. Cara, você tem que ser muito ousado para vir aqui na nossa casa e falar isso. Cara, você deve estar querendo apanhar para nós, né? Eu desafio os dois. Cada um, três Pokémons. Aceito! Vamos selecionar, então, qual vai ser os três Pokémons de cada, mano. Eu vou pegar meus dois lendários. Cara, eu vou usar meus dois lendários e o meu inicial. Ó, eu tô pensando em usar o Lucario ou o Greninja. Qual dos dois você acha que é melhor? O Lucario, né? Cara, eu acho que... Não sei, os dois é muito apelão. Mas eu acho que o seu Greninja é mais. Pior que o meu Greninja não tá no nível muito alto. Ele tá 44 e o Lucario tá 51. Então eu uso o Lucario. Tá, tô decidido. Eu tô com os três Pokémons já. Eu também tô com meus três. Vamos parar de enrolar aí, vocês dois. Cara, posso ir primeiro, então? Pode. Vai lá, vai lá primeiro. Confio em você, Crazy. Ah, eu também confio mais ou menos, mas vamos. Bom, meu primeiro Pokémon. O que é isso? Você tem um Mewtwo? Tá, eu acho que eu vou tentar. Eu duvido que consiga. Nossa, seu Mewtwo é muito forte. Tá, mas agora o meu Raikwaza consegue. Eu tenho certeza. Vamos ver. Boa, Raikwaza. Ele nunca me decepciona. Vai lá, Codizão, confio. Acaba com ele. Eu também confio. Ele tinha um Mewtwo, cara. Perdeu o Mewtwo? Perdeu. Acabou com o meu Mewtwo. Mate up. Alex, ele tem uns Pokémons muito fortes, cara. Confio nesse Raikwaza aí. Vai lá, acaba com ele. Eu também confio. Ó, vou conseguir levar mais um Pokémon dele. Droga. Vai lá, mano. Falta só mais quatro. Gyarados, eu escolho você. Que isso? Olha o Pokémon que esse cara tem. Ele tem um Gyarados, velho. Ele só tem Pokémon muito raro e poderoso. Vamos acabar com ele. Tá, você vai tomar um Urti Rage e boa. Alexei, consegui derrotar os três. Boa. Alexei, agora está contigo. Eu já consegui derrotar os três dele. Deixa comigo, cara. Vamos lá. Ele começou com o Septile. Eu nem sabia que ele tinha esse Pokémon, mano. Muito bom. Ai, eu vou tentar deixar ele trecutado. Será que está certo? Ai, não funcionou. Toma essa. Funcionou mais ou menos, hein. Ah, esses Rage recuperam a vida. Ele recupera. Será que eu esperava por essa, não é mesmo? Vamos tentar assim, então. Deixa ele paralisado e levei o primeiro Pokémon dele. Droga. Boa, Alexei. Eu falei que você ia conseguir, cara. Calma, mano. Ainda faltam dois. Não acabou ainda, não. Ah, ele tem um Articuno, mano. Mas você tem vantagem de tipo, cara. Você ganha. Verdade, verdade. Não pensei nisso. Toma essa. Boa. Ele nem tocou em mim. Nem tocou em mim, Crazy. Boa. Boa, Alexei. Mais um. Ah, ele tem um Alakazam agora. Tá aqui, eu posso fazer. Eu vou usar a mesma coisa que eu fiz o tempo todo. Ah, ele levou meus hábitos. Ferrou, Crazy. Cara, mas você tem mais Pokémon forte. Eu confio em você. Tá bom. Eu vou usar ele agora. Vamos lá. Eu confio em você, Alkiwake. Ah, vamos nessa, Alakazam. Ah, eu vou começar dando um Outrage. Nossa. Boa. Acabei com o Alakazam dele. Você conseguiu? Eu consegui, mano. A gente conseguiu. A gente acabou com ele. Muito fácil. Nossa, agora tu quer dizer que o mundo tá salvo? Eu perdi dessa vez. Mas eu voltarei.